Olá gente, tudo bom? Então, a convite da professora e coordenadora do curso Daniele Numata, né? Estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha atuação profissional, né? O meu nome é Ketri, Ketri Passos, eu sou bibliotecária, né? Sou graduada em biblioteconomia com habilitação e gestão da informação aqui pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Sou especialista em gestão de bibliotecas escolares e mestre e doutoranda em ciência da informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, né? Então, qual foi o meu espaço de atuação desde a minha formação, né? Desde a minha graduação em biblioteconomia. Eu atuei, assim que eu estava em processo do mestrado, eu atuei enquanto bolsista de pesquisa, né? CAPS. Então, eu tive oportunidade de aprender um pouco sobre como funciona o processo de pesquisa, né? Os laboratórios, as universidades. Eu tive a oportunidade também de atuar durante quase um ano como professora substituta na UFSC, que também é um campo de atuação para a gente, né? Apesar do nosso curso ser bacharelado, a gente também tem a opção da licenciatura, né? Que pode preparar a gente para quê? Para que a gente conviva melhor nesse ambiente de sala de aula, né? Consiga desenvolver melhor esses aspectos da atividade pedagógica em si. Atualmente, eu estou como professora colaboradora aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e a minha área, né? Do meu processo seletivo é a área da tecnologia e gestão. Então, todas essas tecnologias, todas essas, desculpa, essas disciplinas tecnológicas, planejamento e geração de bases de dados, as TICs, né? Todos esses aspectos são, eu abordo nas disciplinas nessa área mais tecnológica. E eu gostaria de falar também um pouquinho sobre o meu processo de pesquisa de doutorado, né? Então, o que eu estou pesquisando atualmente? Sobre o futuro da biblioteca universitária, né? O que é biblioteca universitária, né? Porque a gente percebe que, dentro dos tipos de unidade de informação, a biblioteca universitária, ela é uma instituição bastante complexa, né? Ela precisa apoiar as atividades de pesquisa, ensino e extensão da universidade. A universidade em si é uma instituição bastante complexa. E a gente tem observado também que o número de matrículas dos cursos de graduação tem aumentado no Brasil. Então, isso é uma forte tendência. E por que a gente estuda inovação? Por que o bibliotecário deve estudar inovação? Porque a gente precisa inovar nos nossos produtos, nos nossos serviços. A gente precisa estar melhor capacitado para atender o usuário da informação, né? O usuário da informação, essa nova geração Z, geração Y, né? Essas novas nomenclaturas, essa sociedade da informação e do conhecimento, ela tem necessidades, né? De âmbitos mais tecnológicos ou de aspectos gerais, mas a gente percebe que esses usuários, eles estão cada vez mais exigentes. E o que o bibliotecário precisa? Ele precisa deter conhecimentos, né? Competências, habilidades e conhecimentos voltados para atender a essa demanda. E, é claro, que eu vou puxar a sardinha para o aspecto tecnológico, né? Então, explicar a importância das tecnologias para a nossa sociedade, para a sociedade da informação, explicar o advento das tecnologias de informação e comunicação e por que estudar a biblioteca do futuro, né? Porque a gente, é muito importante a gente planejar o futuro. Então, existem métodos e técnicas, né? Na área dos estudos prospectivos que envolvem esses estudos para que a gente, não existe uma bola de cristal, né? Eu não vou conseguir fazer uma previsão de como vai ser a biblioteca, mas a gente pode verificar incertezas e pode mapear possibilidades futuras e isso também impacta na atuação do bibliotecário. Que tipo de competência, que tipo de conhecimentos o bibliotecário ele precisa ter para daqui a 5, 10, 20 anos? Então, esses aspectos, pessoal, eles são bastante importantes para que a gente consiga planejar espaços mais acolhedores, mais funcionais para os usuários da informação, serviços, né? Desenvolver produtos de informação, não ficar refém dessas grandes produtoras de base de dados, a gente pode desenvolver. A gente tem disciplinas no curso de graduação em biblioteconomia que são voltadas para o desenvolvimento de produtos. Então, a gente não vê o produto apenas como mero consumidores, mas a gente está apto a tentar desenvolver esse tipo de produto. Pensar também na questão da mudança do suporte informacional, né? Que vem se modificando ao longo do tempo, do analógico para o óptico, para o digital, para a nuvem, né? Que tipo de suporte a gente vai ter no futuro? Então, enfim, são várias questões que são inerentes à atuação do bibliotecário e que vale a pena a gente discutir e pensar, tá? Bom, então, o resultado que eu vou ter a respeito desse estudo, eu ainda não sei porque eu ainda estou em processo de desenvolvimento, mas quando, a partir do momento que eu conseguir diagnosticar o contexto tecnológico atual das bibliotecas universitárias e conseguir prospectar essas ações futuras, eu posso, né? Se a professora Daniele não mata, quiser e tiver interesse, eu posso falar melhor um pouquinho sobre os resultados dessa pesquisa. Bem, pessoal, resumidamente, essa seria a minha fala e esse seria o meu contexto de informação atual. Gostaria de agradecer o convite da professora Daniele e gostaria de dizer que vocês estão em um excelente curso e que, com certeza, se vocês desenvolverem um excelente trabalho, a gente vai ter futuramente excelentes profissionais em formação. Obrigada e até logo!